Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal Magma Troy, eu sou o Magma Hoje partida de Paragon aqui, Chimera na rota solo, tá? Meio diferente, Chimera na solo Começo com esse item aqui Ele vai me dar velocidade de ataque, que é o que a gente vai precisar Vai precisar de bastante velocidade de ataque, ampola de vida E começo com a orb de recuperação também, a habilidade orb de recuperação E esse que é o esquema, essa que é a estratégia desse personagem aqui na rota solo É você ficar bastante tempo na rota, você vai ficar recuperando a sua vida só batendo nos minions, tá ligado? Então eu vou mostrar como é que vai ser essa partida aqui, fazendo essa estratégia Chimera inimigo tentando invadir aqui a jungle Tentando ou não, conseguiram, né? Meu time não veio ajudar, então não tem muito o que fazer Mas de boa Morri ali no começo, voltei aqui pra minha lane Vamos farmar aqui O esquema aqui é o seguinte, é ficar batendo nos minions pra recuperar a vida, tá ligado? Bastante minion ali, tomar um pouco de cuidado Aqui de início não vai, não é muito bom não, tá ligado? Porque a regeneração de vida é curta, é pouca Então a gente vai ter que upar essa nossa habilidade E aqui, ó A orb de recuperação pra poder recuperar mais vida Essa daqui é a habilidade que eu vou evoluir primeiro, tá? Tá esperto aqui com Chimera inimigo também, que ele pode vir dar um gank aqui, então tá esperto aqui Mas a estratégia é essa, mano, é ficar aqui o máximo de tempo possível na lane, tá ligado? Sem precisar voltar à base, só recuperando a vida A gente causa um pouco de dano no inimigo, daqui a pouco a gente recupera a nossa vida E é essa, tá ligado? É com calma, isso aqui é ir na calma, na paz Voltar à base Os primeiros itens que eu faço são de recuperar a vida também, roubo de vida, tá? É, roubo de vida e velocidade de ataque E aí Kita a bola, a crucial,elizador eocation E aí Estamos fazendo attempts E aí E aí E aí E aí E aí Boa, matamos aqui Ajudar o Caimero Ajudar o nosso jungle aqui Boa Matamos o Kalari e o jungle deles Tá vendo como é bom, mano? O Caimero na solo Que de início assim não é tão bom, tá ligado? Conforme você vai evoluindo a habilidade Orb de recuperação Ele vai ficando muito bom E se ainda compra os itens de recuperação de vida também De roubo de vida Ele vai ficar melhor ainda E se você fizer itens de velocidade de ataque Vai melhorar ainda mais Porque vai combar com o orb de recuperação, tá ligado? Vai atacar mais rápido Vai fazer ele regenerar mais vida ainda O Kalari não tá respeitando Se liga, a vida recuperando Morreu de novo E eu continuo aqui na lane Nem precisei voltar à base Vocês viram? Matei ele duas vezes sem voltar à base Sem precisar voltar para a base Para recuperar a vida E olha a vida Como que vai subindo É muito bom, mano É muito bom essa estratégia aqui, tá? Vida cheia de novo, ó Não precisei voltar à base Tô com dois mil de gold já Vou tentar dar um gank ali no Twin Blast Vou entrar aqui no portal Boa, matei Boa Volta à base Voltei à base Fechei esse item aqui O primeiro item que eu fechei foi esse E agora eu vou fazer esse outro aqui Voltei para a lane Daqui a pouco eu vou ter que comprar algumas wards, tá? Para mim poder Poder ver o Kalari, né? Quando ele ficar invisível Depois eu vou comprar algumas wards e colocar aqui Fazendo esse vídeo um pouco mais editado, tá? Com alguns cortes Para ficar mais dinâmico Tá ligado? Porque eu vi que tem É... Vi lá na análise do... Do canal aqui Eu tenho as informações, tá ligado? E eu vi que o pessoal tá pulando muitos vídeos Então eu já vou... Cortar algumas partes, tá ligado? Vou dar um gank aqui no Kalari de novo No Twin Blast de novo Boa, matei Ajudar aqui o nosso jungle Boa, estamos quase matando Vou voltar para a minha lane Ó, tava voltando para a lane E vi o cara tentando pegar o Prime aqui, tá? Vixe, 2x1, será que vai, véi? Vai não Tá, espero que... Vamos ver se nosso jungle chega aqui a tempo, né, véi? Vamos ver Ih, chega não Ele se distraiu aqui com... Não, cara, vai lá Dava tempo, mas ele se distraiu aqui com o mid inimigo, tá ligado? Tem que focar no objetivo, tá ligado? Era só ignorar ela e tentar pegar o Prime Mas tá bom Meio que morri ali à toa, né? Tentando defender o objetivo À toa não Fiz o certo Tentei defender o objetivo Mas o time não acompanhou Boa Até pensei em untar nele ali Mas acabou que não precisou Vamos tentar levar essa toa aqui Boa Vou voltar Comentem aí o que vocês acham De um vídeo assim Um pouco mais cortado Mais dinâmico, né Ou se vocês preferem A partida inteira Mas pelas Estatísticas do canal Que eu vi lá O pessoal Vai pulando o vídeo, tá ligado? Então Eu já faço o trabalho aqui De cortar o vídeo, tá ligado? Já que vai pular mesmo Meu Deus Vamos sair fora daqui Tentar defender o Ah, não dá não O time inteiro é aqui, mano Nossa, tá meio bugado Não consigo marcar direito Era para o Tune Blast Ter vindo no portal Mas o cara tá moscando Aqui, ó Não tá fazendo nada aqui, tá ligado? Em vez dele passar pelo portal Vim ajudar, não Ficou aqui parado O portal é muito importante, gente Usem o portal Olhem o minimapo, mano O pessoal ainda não tá olhando o minimapo Já tem mais de um mês Que o jogo lançou E o pessoal ainda não faz o básico Que é olhar o minimapo E ajudar o time, tá ligado? Olha a treta, olha a treta Boa, matamos Vou tentar levar a torre do Essa torre aqui, né Levaram a minha Eu vou tentar levar a deles É, manos Eu desativei o Firewall do Windows, tá? E aparentemente O jogo tá rodando um pouco melhor agora Então Façam o teste aí De desativar o Firewall de vocês também Eu sei que não é recomendado, né? Não é bom deixar o Firewall desativado Mas é só enquanto eu tô jogando É Eu diminui o gráfico também Mas mesmo antigamente Mesmo diminuindo o gráfico Não ajudava E agora que eu Desativei o Firewall do Windows Tá Aparentemente tá rodando melhor, tá ligado? Então Façam o teste aí Quem tá com problema E Pra mim aqui Melhorou, tá ligado? Um pouco Pelo menos Não vou cantar a vitória Antes da hora ainda Eu não tenho certeza, né? Mas aparentemente Tá melhor Levando a torre aqui Beleza Olha o Kalari Morto Cara, é extremamente forte É Chimera na solo, tá? Recomendo demais Mas assim Pra você não atrapalhar o seu time Espere o seu Jungle Escolher o personagem dele primeiro Se o seu Jungle escolheu O Chimera Aí você vai de outro personagem Caso contrário Aí você pode pegar o Chimera Foi o que eu fiz aqui, tá ligado? E se não depois o time fica bravo Fica falando Ah, você pegou o Chimera Pra ir na solo E tá jogando mal Não sei o que Não sei o que lá Pro pessoal não ficar falando isso Espera aí escolher o personagem deles primeiro Tá ligado? Ó, ó É muita regeneração de vida, mano Cadê? Correu? Correu não Aqui Boa Vai ser bom Se nós pegassem o Espírito aqui, ó Pegar o Espírito aqui Que é bom O objetivo, né? Um dos objetivos principais do jogo Boa Matamos o Espírito Acho que eu vou voltar a base Tô com bastante de ouro já Gastar esse ouro aqui Não vale a pena ficar com muito ouro assim Mano Na realidade Eu vou ajudar o Kalari aqui Ou ajudar o Twin Blast aqui Olha, como se eu tivesse um ward agora Eu consegui ver onde ele tá Isso é função do suporte também Tá ligado? Do suporte Era bom ele ter colocado algumas wards Olha, ele colocou uma ward aqui Muito bom Comprar uma ward aqui também Comprar duas, vai É, os caras pegaram o Prime Isso aí é muito ruim O Kalari aqui Não vai dar pra pegar ele não Deixa quieto O time tá tretando ali Uma tretamia desnecessária Vou ir lá tentar ajudar, vai An ally Has been slain Boa Sai fora daqui Vai dar ruim Tá vindo o time deles aqui O Kalari tá vindo aqui Vou já colocar um ward aqui Ó o Kalari aqui Sabia Boa Foca aqui time Foca nesse bicho aqui Vamos matar ele Boa Boa não né Porque eu defendi o bagulho Sozinho O time tá cagando Andando Mas de boa Tá bem Guardado aqui já O mapa Muito bom O time tá Falando pra vir fazer isso aqui Mas eu não sei se é uma boa ideia Mas vamos lá Então O Kalari é muito bom Que ele consegue solar Esse bicho aqui fácil Tá Principalmente se o C2 é feito Esses itens que eu fiz Porque ele ganha Regeneração de vida E Com os itens Cada hit E regeneração de vida Com habilidade também Tá ligado O que eu sou a feia Ah não mano Não acredito Meu Deus time Boa É Deu não Não deu Não deu Nossa ADC Tá mal Também Tá ligado O cara não tá participando Do jogo direito 2 barra 5 E ele não participa Da steinfight Se ele participasse mais Da steinfight E a gente tava Indo melhor no jogo Tá ligado O Kalari inimigo Tá fazendo dano crítico Então eu vou terminar De fazer esse item aqui Depois vou fazer um item Que reduz o dano crítico Que eu recebo Tá Ajudar aqui O Twin Blast Beleza Vou tentar pegar o espírito Se bem que o meu time Tá mal ali Acho que eu vou ajudar o time Beleza Agora eu vou tentar pegar o espírito Repara como que o ADC não ajuda o time O cara tá lá sozinho Lá em cima Na rota lá Ele vai morrer lá Ele tá muito avançado Ele poderia estar muito bem Ajudando o time aqui Tá ligado Olha o Kalari Matando ele lá Eu não vou ajudar não Tá ligado Morreu 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 Tem um cuidado aqui Não vai dar um time Voltar pra base Fechar meu item E começar a fazer E começar a fazer O item de defesa Que eu falei É Vou ter que usar Essa ward aqui Pra começar a fazer O item Vai Tem um Boa time Vou botar a base Tô zoado aqui Ó, o item é esse aqui, ó Minha defesa física Esse aqui Reduz o dano crítico que eu levo Defender a minha rota ali Vai dar treta aqui agora, tá? Boa, morto 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 Vamos pegar o Prime Vamos matar esse Prime aqui Aproveitar que o time inimigo tá morto Primeira pulou aqui e tentou roubar o Prime Mas a gente conseguiu pegar ele Beleza? Boa Ó, quando o ADC participa mais do time Como que fica Fica bem mais fácil Partida, tá ligado? Aqui deu um pouco de ruim Sai fora daqui Só sai, mano O Kalari tá vindo ali Não, não Não vai por aí não, véi Ai meu Deus Quando eu falo que olhar o mapa é essencial É disso daí que eu tô falando Tá ligado? Boa, meu time deu um double kill ali Vão tentar levar o inibidor Tá ótimo Já levaram o do mid Vão tentar levar o outro ali Ó o Kalari Boa, levaram mais um inibidor Vou tentar ajudar eles ali Hum, deu não Eles me dão muita A fame dá muito desaceleração, tá ligado? Fica difícil de eu chegar perto deles pra atacar Mas tá de boa Vamos dois inibidor deles O Twin Blast tá fazendo Fez o espírito Ótimo Twin Blast tá participando mais da partida Apesar dele tá com o frag meio ruim, tá ligado? Mas ele tá participando Isso que importa Mas tá bom, né, fi? Sai daí que vai dar ruim pra você Tentar ajudar o time aqui Tô com o meu ultimate Tenta chegar lutando ali Acho que nem precisa Já mataram já Boa E aí É uma travada louca aqui agora, né? Beleza Manos, GG, hein? Partidinha top Bom demais, Caimera na rota solo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreve Deixa um like Ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo, tá? Se eu te ajudei de alguma forma Se você gostou da estratégia Se inscreve aí Me ajuda também, beleza? Nós estamos juntos Valeu Falou E aí Obrigado.